O meu avô, Pedrinho Guimarães, é o dono do Carioca Palace. Era, né? Até ter a brilhante ideia de vender tudo pro Eric Ribeiro. Luísa cresceu como uma princesa no palácio do avô. Uma, baby, café da manhã na cama. Mas depois de torrar a fortuna da família, Pedrinho Guimarães teve que vender o Carioca Palace. Dói muito, mas é a única solução. Sem saber da negociação, Luísa se apaixonou por Eric Ribeiro, o novo dono do hotel. Fiz você sorrir. Você é a coisa mais próxima de felicidade que aconteceu na minha vida em tanto tempo. E quando o dinheiro da venda é roubado, ela perde tudo o que tinha. Deve ter algum seguro. Seguro nenhum. Você tem o carro no seu nome e o Pedrinho não tem mais nada. Até a esperança no amor. Como é que você teve coragem de negociar a compra do Carioca Palace pelas minhas costas, sabendo a importância que o hotel tem pra mim? Dia 6, pega, pega. Os dois homens que eu mais amo no mundo me traíram. Sua nova novela da sete. E aí E aí E aí